Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não me olhe firme que eu te mato seu capaço Nem vem me agradar que o meu saco tá inchaço Sega tua vida, outro vai tomar seu papo E já nem duvide que eu sou fora, isso é fato E pare que te pare, que te pare como é Vem aqui fazendo a mão, que eu te mato como é Tu me chame de Zezão, que eu sou o senhor de pé Meio quilo no calção, já sabe como é que é Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau, não mexe com pau Se tu me olhar é vau, não mexe comigo se não toma pau Não posso perder meu tempo porque meu louro quer café Se tu me olhar é vau Não mexe comigo se não toma pau Se tu me olhar é vau Pega a tua prima e ela chupa meu bilau Se tu me olhar é vau Se tu me olhar é vau Eu sei que tu não sabia que eu peguei a tua prima Que eu comi a tua tia e que eu sou muito mau Que eu sou mau, que eu sou mau, que eu sou mau Eu também sei que eu não sabia que eu tinha vau A tua prima e a tua tia e eu vejo a ver Que eu sou mau, que eu sou 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 mau